Esta é a terceira corrida do Nacional de Cross Country. É uma corrida bastante importante para mim porque é imperativo que eu vença hoje para depender de mim para a conquista deste título. Fiz um trabalho que me permite aspirar a vencer aqui. Espero que tudo derra bem para que possamos deixar a última corrida enquanto sempre depender de mim para despir a corrida. Eu tenho um caminho para a cidade, o Tras do Crescório. Está bastante... Eu tenho um traço, eu tenho muita árvore e a casa é muito boa. Mas para não ganhar em casa, eu tenho que ir ao final. Eu tenho a chance de ir ao final de uma criança. Eu não tenho a chance de ir ao final de uma vez. Eu não tenho a chance de ir ao final de uma vez. Vamos lá. 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 Vamos lá.